Pensei no que ia ler para vocês hoje aqui, e eu, há umas duas semanas atrás, um menininho, uma semana atrás, estava lendo a minha filha Isadora, um texto da Bíblia, e eu queria repartir com vocês algumas das coisas que eu conversei com ela aquela noite, ela deitada comigo na cama, e a gente falando sobre isso aqui, e esse texto está no livro de São João, naquilo 4, e esse texto está no livro de São João, naquilo 4, e essa história aqui, para todos nós, é uma realidade absolutamente necessária. Eu vou começar lendo aqui rapidamente, capítulo 4, capítulo 4, Quando se envolveu a saber que os paiseiros tinham ouvido que Jesus fazia passar o mais discípulo do João, deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia, e tinha que passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Cicá, junto da realidade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali, e estava ali, a fonte de Jacó, e os dois, pensaram no caminho, e acertou-se assim, junto da fonte. Era isso, e quase a hora sexta, e nada. Veio uma mulher de Samaria, tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher, Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água livre. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Tu és maior do que Jacó, nosso Pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e seu gato? Jesus respondeu, Qualquer que beber dessa água, tornará ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe dera, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe dera, separa-lhe-lhe uma fonte de água, joga-lhe-lhe-lhe-lhe. E a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, para quem não mais tenha sede, não vire tirar daqui. Jesus disse, Vai, chama teu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse, Eu não tenho marido. Jesus falou, você falou, bem, você não tem marido, porque tiveste cinco maridos, e que agora tens, não é teu marido? E se disseste, com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, desde o que és, por que é? Nossos Pai, adoraram neste monte, e vós, às vezes, que em Jerusalém, o lugar onde se devem adorar. Jesus disse, Mulher, creme que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, adorais o que não sabeis. Nós adoramos o fim, sabemos, porque essa hora é o tempo de Deus. Mas a hora vem, e agora é. De que os verdadeiros adoradores. Adoraram ao Pai, Espírito e verdade, porque o Pai procura a paz, que assim o adoram. Deus, Espírito. E importa que os que o adoram, o adoram em Espírito, e é verdade. Vamos parar aqui. Para a gente entender um pouco da história que acontece nesse momento, na passagem do Jesus, ele entra num lugar que era proibido que um jovem ia entrar, e não podia falar com aquelas pessoas. E ele vai numa região que, não somente era proibido entrar, mas ele fala com uma mulher que era pior ainda. E ainda fala com uma mulher que tinha o quê? Na vida dela. Uma situação totalmente irregular, diante da visão da igreja da época. Hoje também, uma pessoa que estava aí, tinha cinco maridos, e agora estava se relacionando com uma pessoa, com certeza é uma pessoa que seria vista como uma certa vida. E Jesus vai até esse lugar, também começa a se montar com ela. E ele olha pra ela e diz assim, eu preciso de água. Alguma coisa você já imaginou? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, você imaginar que Deus precisa de alguma coisa que você tenha pra dar pra ele. A gente coloca Deus no lugar, na nossa soberania, e ele realmente é Deus soberano, em todas as coisas, ele tem dom de tudo. E nesse momento aqui, ele escolhe precisar. É óbvio que nesse momento, quando ele escolhe, ele está chegando pra ela, ele quer, na verdade, começar uma conversa, porque ele tem um interesse. Ele quer entrar na alma daquela pessoa. Ele quer entrar na alma daquela mulher. E por que ele entrou na alma daquela mulher? Porque ele já tinha visto, muito antes de chegar naquele lugar, ele já sabia que havia ali uma pessoa que estava em busca de uma resposta. Qual foi a pergunta que a mulher fez pra ele? Senhor, é aqui ou em Jerusalém que a gente adora? Porque a gente são habitando, adora aqui, aqui é o poço de armão. Foi aqui que muita coisa aconteceu, a gente adora aqui, agora vocês adoram em Jerusalém. Ela tinha dentro dela um desejo, uma necessidade. Ela tinha dentro dela a vontade de conhecê-los. E essa vontade que ela tinha de conhecer a Deus, foi vista por Deus. E é interessante que muitas vezes as pessoas, elas, nos dias de hoje, elas procuram encontrar Deus e elas recebem respostas do tipo, ah, você, pra você poder encontrar, pra você se encontrar com Deus, você tem que fazer isso, 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 tem que fazer tal e tal e tal, tem que ir em tal lugar, tem que cumprir certas regras, fazer certas coisas. E é interessante que no verso, nesse verso que a gente deu, a gente percebe que Deus se relaciona com ela de uma forma completamente diferente daquilo que a gente muitas vezes imagina, que é a maneira de se chamar alguém pra se relacionar com ele. Eu não sei se aconteceu com você, mas eu, durante muitos anos da minha vida, principalmente nos primeiros anos da formação, quando eu era criança, adolescente, eu fui ensinado que pra eu me aproximar de Deus, eu tinha que fazer muita coisa, eu tinha que ser muita coisa, e eu não conseguia. Era uma tentativa frustrante até, porque eu tentava, 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 eu não conseguia. Eu fazia, 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 mas quando eu não estava de acordo com aquele padrão elevado, e uma coisa que mais me impressiona nessa história é exatamente o fato de que ele olha pra alguém que está não somente fora da igreja, mas alguém que está cheio de problema. Pede água e faz uma pergunta, escuta, você não quer trocar essa água que passa pelo mundo aqui? Nunca vai deixar você descer demais? E se você beber essa água, você não somente para de descer, mas você vira uma fonte. Vejam, a proposta que Jesus tem pra essa pessoa, pra essa mulher, é a mesma que Ele tem pra nós hoje. E eu confesso a vocês que me preocupo, a gente anda por um monte de lugar, e ainda existem pessoas das igrejas espalhadas pelo Brasil e outros países que acreditam que elas precisam fazer coisas para poder ser aceitas por Deus e para poder agradar a Deus. E aqui está uma mulher completamente fora do padrão, do que a sociedade da época exigia dela, pedia dela, e ela recebe um convite de alguém, não somente para entregar a vida, e para deixar que a água apareça dentro dela, mas também para ir na cidade e contar o que tinha acontecido com ela. Essa parte que a gente não leu ainda, e por questões de que eu posso economizar, ela vai àquela cidade e fala pra ela, você vai lá e conta o que aconteceu, e ela chega e conta tudo, e fala, olha, eu encontrei uma pessoa que disse tudo ao meu respeito, e a cidade volta pra onde Jesus está, e vai ouvir o que Jesus tinha pra falar, e eles insistem com Ele, por favor, fica, aqui vocês encontram uma pessoa que é missionária, antes de pertencer a uma igreja. Ela leva Jesus antes de poder ser aceita pela sociedade. E para as pessoas que talvez estejam aqui hoje, talvez um dia vieram, fizeram parte dessa comunidade, hoje os meus tamanhos, eu queria lembrar você, que o fato de você, por alguma razão, ter ido embora, ou não frequentar mais esta, ou com uma outra igreja, não significa que Deus deixou você de lado, ou que Deus esqueceu de você, e nem que você tenha se esquecido de Ele. Às vezes as convenções sociais, as questões relacionadas ao ser humano, aos relacionamentos que a gente vem, nos machucam, nos pagou, e a gente acaba se afastando das pessoas. Mas isso não significa que a gente está afastado de Deus, no sentido da devoção, talvez a gente nem esteja vivendo, aquela vida que a gente sabe que poderia viver, mas essa mulher, ela é um grande exemplo, ela é um tremendo de um exemplo, daquilo que uma pessoa pode ser, quando ela simplesmente escolhe, receber algo, que ela não tem, em si mesmo. Jesus disse para ela, Deus é Espírito, e quem adora a Deus, tem que adorá-lo, tem que adorá-lo, de forma espiritual. Ele dizia, Espírito é verdade, conscientemente, mas principalmente, é a conexão da alma. Se Deus é Espírito, então, algumas coisas Ele não é. Por exemplo, Deus não é atividade, Deus não é programa, Deus não é parede, Deus não é piso, Deus não é teto, Deus não é lógico, Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, Ele é um ser espiritual, Ele se manifesta de maneira espiritual, embora Ele também possa se manifestar de forma ideal. Mas como Jesus define Deus como um Espírito, Ele está dizendo, Deus é um ser espiritual, que não pode ser percebido, com os olhos materiais, Ele precisa ser visto e encontrado, através da realidade espiritual. E quem adora a Deus, tem que adorar a Deus da mesma forma. É um contato entre um Espírito, com outro Espírito. O Espírito de Deus, com o seu Espírito. Deus falando com você, dentro de você. E muitas vezes, as pessoas confundem essa realidade, porque elas esperam, que Deus vá se relacionar com elas, depois que elas tiverem feito, A, B, C, D, E, F, G, H. Ou então, que elas estejam, num padrão de santidade, ou de perfeição, que aí então, Deus vai poder abrir as portas, e dizer, não, agora você está bem, então você pode vir. Esse padrão, ele é humano, não é de mim? Porque somos nós que impedimos as pessoas de se aproximarem de Deus. Somos nós que colocamos, muitas vezes, te jogam no caminho das pessoas, dizendo, não, por aqui você não pode ir, por causa disso, disso, por aqui você não pode entrar, por causa disso, disso, a sua vida não está de acordo, então você não é digno. Quem somos nós para julgar quem é ou quem não é divino? Quem somos nós para dizer para uma pessoa você pode, você não pode? Quem somos nós? Para trabalhar como pedágio de Deus. Na porta, segurança, um entra e o outro não. O acesso à graça de Deus, ela é absolutamente independente da nossa verdade. E quando Jesus se aproxima daquela mulher, ele sabe de tudo ao respeito da vida dela. E essa é uma outra coisa que me chama a atenção. Quantas críticas Jesus fez ao comportamento daquela pessoa? Quantas palavras Jesus usou para dizer para ela que ela estava errada? Quando uma pessoa erra, quantas palavras nós usamos para dizer ou para mostrar para ela que ela está? Veja o que foi interessante, ele se aproxima dela e ele fala, ela vai chamar seu marido? Ela faz a coisa, mas ela não tem marido. E ao invés de dizer é, ela não tem marido. A gente poderia dizer assim, é uma vagabunda mesmo, né? Jesus? Jesus olha para ela e diz assim, parabéns, você falou a verdade. Ao invés de Jesus olhar para o defeito e valorizar o defeito, ele encontrou uma pequena chama de algo positivo naquela pessoa e valorizou aquilo que ela fez de correto. Que ela falou a verdade, ela não era nossa. Não, não tem marido. Você falou a verdade. que é esse que estava com você agora, já teve cinco, esse que estava com você agora para ser marido. Parabéns, você realmente falou a verdade. Quantas vezes uma pessoa você já esteve na situação, sabe? se existe um erro, existe um problema, a pessoa está caída, o método de Jesus é a gente olhar naquela pessoa e encontrar alguma coisa de positivo que a gente possa falar ou fazer para dar a ela um pouco de energia, um pouco de calor humano, um pouco de valor para ela se sentir valorizada, para ela encontrar nela a força que ela pode sair da tua disposição. Quando você vê uma pessoa que está em erro, se você for lá e falar do erro, você não está jogando ela mais para baixo do erro ainda. Na verdade, não no erro necessariamente, mas naquela situação que ela já está se sentindo culpada por tudo aquilo que ela está fazendo. Quando você comete alguma coisa errada, você faz alguma coisa errada, você sabe que vai errado, você não tem ninguém que vem lembrando você e ver o que é errado. Agora, se uma pessoa chega para você e condena você por aquilo que você está fazendo, o que é que ela está fazendo? que ela está reforçando que você não é adequado e que você não pode, que você não é capaz e que você não é valor. E, consequentemente, a sua resposta àquela pessoa vai ser o quê? Você vai se encolher, vai se abaixar, você vai se fechar. Quem sabe quando uma pessoa estiver com algum problema na nossa humanidade, como que o meu escorregou, deu uma deslizada, quem é que não erra? Alguns, publicamente, outros, todo mundo erra. Quando você olhar alguém que está na situação dessa, lembre-se dessa mulher, lembre-se da maneira como Jesus tratou aquela situação. Ele não chegou lá e não foi soltando o verbo, mostrando para ela que ela não era. Porque assim, a gente não olha para ninguém. A gente não constrói ninguém. A gente não ajuda ninguém. A gente não tira a pessoa da luta. está tudo sujo. Mas isso ela já sabe. Ela precisa que a mão seja estendida e que a força ativa. Olha, você caiu que eu estou aqui para te ajudar a mão lá. Sai lá. Vem cá. É diferente quando a gente olha as pessoas. Porque, na verdade, é assim que a gente quer ser o Cristo. Quando a gente erra, a gente quer misericórdia. E é exatamente isso que a gente deve dar para as pessoas quando as pessoas erram. Quando as pessoas fazem alguma coisa, por pior que ser, por mais fortes que sejam nossas emoções, talvez já nos ofendeu, machucou, magoou, sacaneou, fez qualquer coisa. A gente tem, diante de Deus, uma obrigação de tratar a pessoa dentro do princípio. Da mesma maneira como Jesus estava sendo. mulher, às vezes, às vezes, às vezes, não é fácil, mas é difícil, porque a gente é o plano. Mas o fato de nós sermos humanos não exclui a graça e nem a possibilidade de que nós podemos ser pessoas maiores e melhores do que nós mesmos. Ou não? se nós estamos nessa terra e se Deus deixou um exemplo, é para que a gente olhe para ele e tente alcançar aquele alto, tente chegar naquela direção, tente ser uma pessoa maior e melhor. e eu me pergunto, será que na vida de vocês, em algum momento você você se viu necessitando de um apoio, necessitando de uma mão que levantasse você ou de uma palavra que fosse chegar no seu coração e você esperou e esperou por aquele dia e por aquele momento você olhou e olhou e olhou em volta e esperou que alguém fosse ajudar e ninguém chegou lá e falou nada para você. Você estava pronto para poder aceitar você queria que alguém fosse lá e chamasse você mas você não encontrou ninguém. Você andou sozinho talvez a mesma coisa tenha acontecido com muitas outras pessoas que você não conhece. aquela mulher ela não merecia aquela mulher ela não merecia aquilo que Jesus estava vendo. Nenhum de nós merece que Jesus está dando para nós. E exatamente porque nenhum de nós merece é que nós temos que olhar as pessoas que não merecem da mesma forma como Jesus nos olha. Porque é exatamente assim que Ele nos vê. E poderíamos tratar de afetar mas não faz. E fica a pergunta meus amigos aquela cena uma pessoa que estava toda com a história da vida dela estava toda fora de lugar. A história da vida daquela mulher estava totalmente fora de lugar. ela estava completamente alheia à vontade revelada de Deus mas teve no coração dela ela queria Deus ela não estava ela não estava satisfeita ela estava insatisfeita mas uma série de coisas a impediam de chegar. E Jesus foi e derrubou as barreiras que existiam na mente dela que existiam no coração dela e a mesma coisa Ele quer fazer na sua vida hoje porque não é o fato de você vir à igreja que significa que você tem a Deus no coração. O fato de você sentar um bão de igreja não significa que você tem mais Deus do que uma pessoa que estava fora o fato de você ser dentro de uma igreja não significa que você tenha mais Deus dentro de você do que uma pessoa que nunca entrou numa casa de orça porque Deus na sua soberana onisciência escolhe uma pessoa completamente errada para ser o evangelista no país extra às vezes ele mandar um judeu às vezes ele mandar alguém da igreja naquela terra ele pegou uma mulher cheia de problema não falou para ela você tem que se converter para ir lá e pregar ele simplesmente disse você quer água eu tenho uma água para você que você nunca nunca bebeu e o dia que você beber você nunca mais vai ter sede e além de não ter sede você será uma fonte você vai levar água para outras pessoas como é que a gente se relaciona com o fato de que é possível mas absolutamente possível o Espírito de Deus está mais presente com uma pessoa que nunca entrou numa igreja do que na vida de uma pessoa que está dentro de uma igreja como é que nós nos relacionamos com o fato de que Deus pode se manifestar muito mais claramente para alguém que está fora do que para alguém que está dentro sabe por quê? porque quem está dentro pode ser mais incrível do que quem está fora porque se veste de regras procedimentos costumes hábitos tópicos crenças e esquece de se relacionar com Deus e quando a vida de Deus não está em uma pessoa mas essa pessoa tem toda a aparência religiosa um gesso toma conta da vida e o coração fica tão cercado do que? nós somos que oram para essa mulher e aquele cara porque na fraqueza você não falha todos os problemas da vida que ela tinha todas as coisas que ela vivenciou e toda aquela busca por algo Deus assim olhava e com certeza Deus que a mesma coisa ele faz com você e comigo ele olha cada erro que a gente faz e ele tem amor e misericórdia do coração porque ele sabe que no fundo no fundo a única coisa que a gente quer é ser feliz a única coisa que a gente está buscando é exatamente encontrar o caminho da felicidade mas a nossa incapacidade pelo fato do mal estar dentro de nós e por nós termos emoções contraditórias nós nem sempre conseguimos fazer as melhores escolhas e as vezes a gente pega o caminho ou o atalho que leva a gente para um lugar para levar 20 anos 30 anos para a gente conseguir voltar onde a gente estava antes de ter problemas e nem por isso você vai convidê-los condenando você pelas escolhas a única coisa que ele pergunta é você quer beber dar o que o tempo não te dá é muito mais do que frequentar uma igreja é muito mais do que sentar todos os sábados no mesmo lugar não me lembro uma vez quando a gente estava viajando nem sei que cidade foi o interior do Brasil e a gente chegou nesse lugar e eu me sentei na cadeira e uma pessoa chegou e falou assim eu chamava da licença que esse lugar é meu eu sento há 35 anos falei pois então o senhor fique à vontade pensei comigo ela vai morrer em que lugar o que ele me interpete o banco a cadeira onde você se senta ou o Espírito de Deus que está dentro de você que quer se relacionar com você há quanto tempo você gasta todo dia se deixando impressionar por essa presença quanto tempo você se separa do seu dia e vai lá no seu quarto dentro do seu carro no escritório em qualquer lugar que seja tem um ônibus e a sua mente e o seu coração se isolam do mundo material e se focaliza na pessoa e na presença quanto tempo por dia você gasta se relacionando com ele se nós não tivermos intimidade com Deus nós não temos nada se nós não tivermos intimidade com Deus nós não temos nada você pode ser um campeão da Bíblia você pode conhecer todos os fatos das primeiras doutrinas você pode conhecer o manual da igreja de cabeça para baixo se você não tiver intimidade com Deus isso não vale absolutamente nada porque isso é informação Deus é vida a sua vida hoje como é que ela está? qual é a posição que Deus ocupa na escala de valores prioridades e tempo qual é a posição que Deus ocupa na escala do tempo de valores e de prioridade porque se Deus não for o primeiro a sua vida a sua vida com certeza não será a sua vida como se trata de dizer se Deus não for o primeiro será que o inferno claro que isso também vai acontecer mas não é a razão que nos leva a nos aproximar de Deus porque na verdade a única coisa que nós precisamos entender é que Deus não é aquele homem bravo que está esperando o momento que você vai fazer alguma coisa errada e você vai cometer um deslizzo para ele condenar você ao contrário ele é aquele que liberta você da sua própria condição Jesus usou uma frase que ele disse assim eu não vim para julgar eu não vim para condenar mas eu vim para quê? salva eu não vim condenar eu vim salvado eu não vim para criticar eu vim para resgatar eu vim para tirar eu vim para colocar e essa essa condição essa condição da nossa aula meus amigos é uma coisa absolutamente incrível e eu gostaria que eu deixo com vocês aqui nessa noite esse pensamento básico que Jesus disse Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é Espírito e Ele se manifesta de forma espiritual e quem adora a Deus tem que adorá-lo de forma espiritual cadê o seu Espírito? onde é que está o quê? o Espírito quem adora vinde adorá-lo em Espírito a parte em verdade eu vou comentar sobre ela hoje poderíamos falar sobre isso também e eu quero que forneza mais nessa questão se você não tem tempo com Deus ou tem intimidade com Deus não existe adoração adoração é conexão adoração é comunhão adoração é oração se você não tem intimidade com Deus não tem relacionamento com adoração Deus vai se manifestar sobre o tempo todo todo o tempo todo ele está falando mas você precisa estar ligado com ele também e o nosso que vai no nosso dia é que a nossa mente ela vai embora e ela começa a girar uma velocidade incrível e essa velocidade da mente ela é tão incrível que a gente se perde no dia e Deus fica perdido também a gente tem que trazer a nossa mente a gente tem que estar em constante compacto com o meu isso significa fome ser desejo desejo por Deus eu tive uma oportunidade alguns anos atrás uns 4 ou 5 anos atrás eu comecei a a orar de uma forma mais frequente que eu não tinha esse hábito orava assim como provavelmente muitas pessoas oram oram na hora de acordar oram na hora de deitar oram na comida essas coisas assim e eu comecei a orar e a oração foi indo para um estágio onde eu comecei eu senti uma necessidade muito grande de buscar a Deus por uma série de razões que eu vou comentar nesses detalhes agora aqui e essas esses meus homens de oração começaram a aumentar 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 e eles passaram de minutos para horas e sabe meus irmãos uma coisa que aconteceu foi muito profunda na minha vida eu tinha uma série de fraquezas de limitações de impossibilidades de coisas que eu não conseguia realizar coisas que eu não conseguia ultrapassar e foi exatamente quando eu comecei a orar e a buscar a Deus todos os dias que eu fiz um plano não no sentido de escrever no papel mas assim eu estava ali eu falei eu quero isso eu quero isso agora eu quero comentar mais eu quero falar com Deus eu quero ter comia com Deus eu quero buscar Deus eu comecei a fazer isso dentro de casa eu quero ir